O que você vai? É, lavar o arroz aí, lavar o arroz. Da hora, tipo, subiu o tem carvizinho. Quem é o cozinho? É aquele, é o... Ah, qual? É subiu o tem carvizinho. Ah, esse aqui. É, eu estou ali no carro. Quantos dentes de alho tem? Ah, não é o alho, né? É alho picado já Ana Maria Braga A senhora já fez um balão no chiqueta Preparemam A senhora não se sauve Ah, gostei, ou? Nós temos a senhora em segunda, terceira Segunda o que vai ser, até ter seguindo, outra Você vai agora? É uma senhora a senhora Você vai fazer a senhora? A senhora vai fazer a senhora É, é um pecado Com uma das coisas que vocês viram Obrigado.